Tivemos dois infartos em academias. Qual a minha análise a respeito disso? Falta de acompanhamento médico. Ah, mas será que não estava usando A, B ou C substância? Provavelmente não. Todo santo dia morrem milhares de homens e mulheres jovens com problema cardíaco, simplesmente porque tinha uma doença pré-existente, muitas vezes herança genética, e não se sabia, porque não se tinha nenhum tipo de acompanhamento médico. Então assim, toda vez que alguém que treina morre por alguma razão, ah, porque está tomando tal coisa, quando vai se investigar a fundo, provavelmente não tinha relação nenhuma. Existe muita gente com doença congênita, adquirida, está lá com um problema, simplesmente nunca foi ao médico. Por quê? Porque é jovem, nunca teve nenhum sintoma externo, entendeu? Aí morre e acha que foi isso ou aquilo. Está cheio de gente morrendo por problemas naturais. Bom, vamos avançar. Vamos. 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 Obrigado.